Conforme é anunciado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o deputado estadual Amarildo Cruz. Ele é do PT e está percorrendo aí os municípios aqui da região da Costa Leste. Hoje está aqui em Três Lagos e vai bater um papo com os ouvintes, telespectadores, internautas aqui do RCN Notícias. Deputado, seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Ana. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, aqui com o Antônio Luiz, com todos os seus telespectadores, ouvintes, o grupo RCN. Um abraço ao Estevam, ao doutor Rosário. Enfim, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho da sua agenda, da sua visita, dessa andança pelos municípios. O senhor já esteve em quais municípios e hoje aqui em Três Lagoas? Nessa última viagem eu fui a Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Paranaíba, Aparecido, Itabuado, Selvíria, agora aqui em Três Lagoas. A gente fica tão... É tanto município, né, deputado? É, mas é uma... a gente tem feito uma caminhada intensa. É período de pré-campanha, mas não é muito diferente dos períodos normais do nosso mandato. Eu sempre gosto de fazer, a cada seis meses no máximo, uma rodada no Estado, em pelo menos 40 principais municípios fazendo prestação de contas do mandato. Então, nós estamos fazendo isso também, reunindo várias lideranças, segmentos que a gente trabalha junto, que a gente representa, é que tem uma participação mais ativa no mandato, fazendo prestação de contas e também, obviamente, fazendo articulações aí de pré-campanha, que é o movimento que todo mundo está fazendo nesse momento. Isso é importante, né, deputado? A gente já havia conversado com o senhor numa outra ocasião, o senhor está sempre por aqui, visitando a região da Costa Leste. Eu até gostaria de falar, que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho voltado para essa região aqui de Mato Grosso do Sul. Sim, aqui a região da Costa Leste, principalmente Três Lagoas, que é o município mais importante, e é o município disparado, o município com uma vocação para o desenvolvimento maior do que os demais municípios do Mato Grosso do Sul, merece uma atenção muito grande, né? Eu tenho aqui, até porque também sou aqui meio que da região, eu sou aqui de Bataguaçu, aqui nas margens do Rio Paraná também, então tenho muito conhecimento, tenho uma atuação política bem forte aqui na região. E é natural que a gente dê uma atenção especial. A gente tem todas as minhas vindas a Três Lagoas, eu estou conversando com segmentos, por exemplo, que buscam o auxílio do mandato através de emendas parlamentares. São escolas municipais, estaduais, hospitais, entidades que fazem trabalho social, todas buscam e a gente busca contemplar o máximo possível, porque a gente sabe que existe uma defasagem, uma demanda muito grande, e principalmente aqueles que fazem um trabalho voluntário e com mais credibilidade e mais sério, eu sempre acredito no seguinte, essas pessoas precisam ser apoiadas. Você vê alguns trabalhos de algumas entidades que são referências, com alguns segmentos que o poder público não dá tanto atenção, como crianças especiais, idosos ou crianças mesmo, muitas vezes abandonadas, tem muita gente que trabalha com isso e a gente gosta de apoiar essas iniciativas que são bem feitas. Outra questão, além das emendas parlamentares, que a gente discute com esses segmentos, também são as articulações políticas, naturais. Você conversar principalmente com os partidos do nosso campo, do campo da esquerda, e com outros partidos também. Nós temos que debater nesse momento, principalmente, o cenário político nacional, porque ele reflete, obviamente, no cenário político estadual, e um município que se desenvolve tanto como é Três Lagoas e os municípios aqui da região, também atraem uma série de demandas. O município cresce, mas crescem os problemas também, cresce a economia, mas, enfim, vem demandas, vem necessidades. E precisa, eu gosto sempre de fazer essa discussão mais ampla, principalmente sobre o potencial dessa região e a necessidade que tem o governo do Estado de olhar para essa região com um olhar diferenciado. Por quê? Porque é a região que cresce mais, tem mais problemas, mas é a região também que, economicamente, pode, cada vez mais, ao ser bem tratada, ao ser bem cuidada, potencializar o desenvolvimento do Estado como um todo. Então, você distribui isso melhor a partir da porta de entrada, que é aqui, não abro mão nessa discussão, já estive em associação comercial, aqui em Campo Grande, em outras regiões, afirmando que eu defendo essa estratégia de desenvolvimento. Você pega o mapa do Mato Grosso do Sul, você tem o Pantanal, você tem Cerrado, você tem Mata Atlântica, você tem as divisas com Estados, fronteira com dois países. Então, o Estado potencialmente muito forte a ser explorado com racionalidade, com sustentabilidade. E cada região dessa tem a sua vocação. A vocação dessa região, que faz divisa com São Paulo, que é o Estado mais importante do ponto de vista econômico e de desenvolvimento do nosso país, essa região que tem esse potencial precisa ser potencializada. Então, a indústria quer vir para Três Lagoas, então venha para Três Lagoas, não tem problema. Mas uma indústria que se instala aqui, ela vai pagar mais impostos, ela vai atrair mais empregos, e ela vai fazer com que o Estado, se tiver uma estratégia bem montada, possa distribuir isso melhor nas outras regiões. Então, assim, eu acho que é uma estratégia que todas as vezes que ela é aplicada e bem pensada, ganha o Estado e ganha principalmente aqui a região de Três Lagoas. Eu sou muito atento a isso tudo, eu estudo muito números, talvez por ser da Fazenda, uma série de coisas, eu vejo isso, às vezes fico meio agoniado, falo, poxa vida, sabe, tem que apostar, tem que potencializar, tem que explorar, a cidade, essa região tem essa vocação, e o resto depois você, obviamente, distribuir políticas públicas dentro do Estado, acho que essa é a gestão, seria o mais racional na gestão pública do Estado. Alguns governadores entendem isso melhor, outros nem tanto. Mas eu sempre falo que é muito importante debater os assuntos, né? Nesta semana, porque eu sei que o senhor é muito ligado à questão social, faz um mandato muito voltado para o social, a gente já acompanha o seu trabalho há bastante tempo, e a gente até exibiu uma reportagem aqui em Três Lagoas e também na CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo AICN, falando justamente desses problemas sociais, porque a gente sempre mostra o lado positivo da cidade, da industrialização, é capital nacional da celulose, é uma das cidades mais ricas do país, de acordo com dados do IBGE, mas tem o outro lado também, que todo o crescimento, ele traz os problemas. A gente tem visto aí muitas famílias passando por dificuldades, e isso não é um caso específico de Três Lagoas, é um caso nacional, de mundo também, né? Por conta dessa crise, e tem a questão também da favelização, falta de moradias. Três Lagoas hoje tem pontos de favelização, então são assuntos que a gente precisa debater. Eu falo a imprensa, o poder público está aí para isso, né? Tem um papel fundamental para isso, né? Com certeza. Esses pontos, inclusive, aqui em Três Lagoas, em que existe a ocupação de algumas áreas, inclusive, eu estive, inclusive, visitando, conversando com as pessoas, discutindo políticas públicas, que o Estado tem que fazer nesse sentido, e que o Estado se omite. É isso que é a minha indignação, Ana. Eu acho assim muito legal, eu estou me organizando para disputar a sétima eleição. Estou no quarto mandato como deputado, aí a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo é a seguinte, você vai disputar? É assim, eu estou já... Amanhã eu faço 60 anos, não parece, mas é... Então, assim, me sinto com energia, com saúde, graças a Deus, né? Para poder fazer e fazer bem feito. Eu falo, não, vamos, porque eu acho que dá para fazer legal. Enquanto você tem empolgação, eu gosto das coisas com empolgação, você tem que acreditar, sabe? Senão não vale a pena, não tem porquê. Tem outras coisas para fazer na vida. Mas aí eu falo assim, puxa vida, eu acho que dá para fazer bem feito. Vamos fazer bem feito. E o que me move? Me move é essa indignação, principalmente do ponto de vista social. Sabe, assim, nós estamos falando do desenvolvimento, a falta de cuidado, mas quem que tem a maior responsabilidade com relação a cuidar, principalmente da população mais fragilizada, é o poder público. Senão não tem porquê existir Estado. Não tem porquê existir governo federal, estadual, municipal. O poder público tem um papel fundamental. E não tem, não existe na minha concepção, nenhuma nação séria que não tenha como meta fundamental se preocupar com a qualidade de vida das pessoas. Acho assim, um governante que governa um país, um Estado, sabe, que não se indigna, que dentro do seu Estado, do seu país, do seu território que administra, que tem a gente, por exemplo, sem o mínimo de dignidade, sem comida na mesa e teto para morar. Não estão falando de casa na praia, de carro importado, de iate, de fazenda, não estão falando nada disso, não estão falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, que é o direito de comer e, sabe, de prover sua família embaixo de um teto, de guardar sua família embaixo de um teto. E tem muito disso. E, assim, não causa uma indignação que deveria causar, na minha opinião, as pessoas que têm sensibilidade, as pessoas que vivem dentro de igrejas, de templos, sabe, que há religião, uma série de coisas, mas não se sensibilizam com essas coisas. O que é muito triste, né? Hoje em dia, nós vivemos uma época que as pessoas não se sensibilizam com morte, com assassinato. Como se sensibilizar com isso? Mas tem uma parte da sociedade que se sensibiliza. Então, eu acho que essa é a nossa grande missão, de fazer esse contraponto, de chamar a atenção todos os dias, de levantar o problema. E o problema tem que ser levantado, tem que ser discutido. Tem essa de falar assim, ah, na minha cidade tem um problema lá e vamos esconder para colocar debaixo do tapete ou vamos discutir isso de uma forma reservada. É negativo, tem que ser exposto em praça pública, colocado, chamar a atenção de todo mundo, das autoridades principalmente, para que busquem discutir políticas públicas para mudar essa realidade. É muito ruim isso. A gente precisa entender que o desenvolvimento, o desenvolvimento bacana, de qualidade, é aquele que dentro de uma cidade todo mundo sente o benefício dele. Exato. Desde o grande empresário que faz o seu empreendimento, o aporte de capital, que incentiva de uma forma muito grande esse desenvolvimento, mas todos aqueles também que direto e indiretamente estão ligados a ele. o dono da vendinha lá que sentiu que está movimentando mais dinheiro na cidade, ele também está sendo beneficiado, ele está tendo condição de planejar a sua vida melhor, o trabalhador que está ligado direto ou indiretamente na obra ou através de uma empresa que trabalha diretamente nela ou numa terceirizada, o banco que faz o financiamento, mas proporcionalmente, todo mundo tem que ganhar. Não estou dizendo que o torpedeiro tem que ganhar a mesma coisa que o empresário que está fazendo o empreendimento, mas ele tem que ganhar alguma coisa, nem que seja o 0,01%, mas tem que ganhar. Quando ele não sente isso, obviamente que acontece o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente. Existe uma concentração de renda maior ainda. Aquilo que durante um bom tempo no Brasil estava acontecendo, que era desconcentrar a renda, permitindo que a base da pirâmide pudesse ter um desenvolvimento com qualidade um pouco maior, voltou nos últimos 3, 4 anos a ser o inverso. Ou seja, quem é rico passou a ser mais rico de novo e quem é pobre passou a ser mais pobre de novo. Isso é a tragédia social. Isso é uma tragédia social que traz consequências para gerações, porque implica no desenvolvimento das crianças que nasceram nesses anos, que uma boa parcela delas não tem condição nem de comer. Como você desenvolve um ser humano se ele não come corretamente? Se em vez de 3, 4, 5 refeições por dia ele faz uma no máximo para se manter vivo e olha lá, se não se abriga num teto, escola então? Como você imagina que uma criança vai para uma escola com fome? Então, enfim, essa é a minha luta na política. É o que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa que está lá na sua mansão, critica e a gente viu muito isso nas redes sociais, as pessoas criticando essas famílias. Ah, mas tem um monte de filhos, não sei o quê. Gente, é uma questão social que eu falo assim, que é fácil para quem está lá no luxo criticar, não ver o outro lado, né? É, enfim, é... É, aliás, sim, é fácil também você... A questão social ela é tão complexa, porque, por exemplo, ela tem um monte de filhos, mas está envolvido nisso uma série de questões, está envolvido nisso a situação da mãe e do pai desde a sua formação, como que foram criados, que tipo de informação, de cultura que receberam, qual que é o apoio que tiveram, uma questão afetiva. Uma questão estrutural, uma questão estrutural. Óbvio, isso não se resolve. É que nem, por exemplo, ainda nesse aspecto, discutindo a questão social, e aí você envolve a questão da segurança, por exemplo. Eu fico, assim, apavorado, indignado. Como que você vê que uma parcela da sociedade, por exemplo, defende que você resolve o problema da violência armando a população. Mas, gente, isso no mundo, em nenhum lugar do mundo funcionou. É só estudar, tem que estudar um pouco, vai para os livros, vai para as pesquisas, sabe? Você resolve o problema de violência é com emprego, com estudo, sabe? Com cuidados. É dessa maneira que você muda gerações e você resolve o problema da violência. É integrando, é fazendo com que aquelas pessoas possam se sentir também cidadãos, agentes que o Estado protege, direto ou indiretamente. Então, assim, por exemplo, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor a questão, a questão, por exemplo, que eu vejo crescer no país assustadoramente e aqui no nosso Estado, clubes de tiro. Tudo bem, eu acho que do ponto de vista esportivo, lá o Estado tem condição de cuidar, de fazer uma série de coisas, mas muitas vezes não é só com esse intuito, é no intuito mesmo de treinar para ficar ágil no ponto de vista de qualquer coisa eu mato. Gente, se todos nós formos pensar qualquer coisa eu mato, nós vamos se matar todo mundo, uns aos outros. Violência gera violência. Violência gera violência, eu sou da paz, eu acredito na paz. Pois é, mas vamos falar um pouquinho ainda de política, não é espéria partidária, não daria para a gente deixar de não falar do PT, porque o Partido dos Trabalhadores realiza a convenção nesse sábado, deputado? Nesse sábado, Ana, está marcada agora dia 30 em Campo Grande a convenção do partido que deve tirar e ratificar o nome da nossa candidata governadora, Gisele Marques, que é uma advogada militante no direito e na política também há muito tempo no nosso Estado, tenho certeza que vai fazer um grande debate. Eu acho que o ponto fundamental de uma candidatura, principalmente majoritária, em primeiro lugar, é poder provocar o debate, tocar alguns pontos que não são todos os candidatos que tocam, sabe? Levantar algumas questões que do ponto de vista de interesse da sociedade, elas não podem ser escondidas, elas têm que ser debatidas e eu acho que a Gisele tem a capacidade de fazer esse debate de uma forma contundente, elaborada, porque é uma mulher inteligente, capacitada, tem uma bela formação, o que credencia é ela para fazer esse debate. Devemos também ratificar a candidatura do Tiago Botelho, nosso candidato a senador, Tiago, que é coordenador do curso de direito da UFGD lá de Dourados, é do interior, tem toda uma articulação em cima disso e é também uma pessoa muito preparada, é um grande candidato também, presta atenção, acho que o Tiago vai fazer um grande debate com os demais postulantes ao cargo de senador, vejo ele mais qualificado que os demais, sem demérito a ninguém, mas eu conheço bem o Tiago, tenho certeza que ele vai fazer um grande papel. E a chapa nossa, deputados federais, deputados estaduais, que devem ser também ratificados, todos os nomes dos pré-candidatos que já estão aí circulando os nomes pela imprensa, devem ser todos esses nomes ratificados na convenção nossa do domingo. E o senhor vai para a reeleição? Vou para a reeleição, vou para mais uma, tentar mais um mandato, estou no quarto mandato, vou tentar o quinto mandato, acho que tenho ainda, graças a Deus, saúde, disposição e empolgação, motivação, acho que esse é o ponto fundamental, sabe, você fazer mandato, ser representante, disputar a eleição, isso não é emprego, isso é missão, não é emprego, é missão, eu sou, o meu emprego, meu trabalho, eu sou fiscal, tributário estadual da Secretaria de Fazenda, concursado há muito tempo, essa é a minha função, meu trabalho, que eu sempre trabalhei, sempre desempenhei com o maior cuidado, com o maior carinho, com a maior responsabilidade. A política, para mim, é uma missão, eu amo política, adoro política, sempre gostei de política, tenho orgulho de ser político, porque busco fazer a boa política, não tem problema nenhum, a política, ela define tudo na nossa vida, e eu milito na política desde os 18 anos de idade, continuo com a mesma empolgação de um garoto. Então, assim, eu acho que essa empolgação, essa motivação, é o principal combustível para a gente poder continuar defendendo aquilo que a gente acredita, o nosso ideal de sociedade, as nossas convicções, eu acho que isso só fortalece a democracia, eu acho que esse é o grande barato da política, fazer o contraponto, convencer, ser convencido, enfim, eu acho que é o ponto... Mas o senhor também, como o senhor mesmo falou, esteve à frente da Secretaria de Fazenda, é concursada da Secretaria de Fazenda, e falando um pouquinho até de números, que a gente sabe que o senhor entende bastante, a gente viu aí uma redução da líquida do ICMS, do combustível, como o senhor analisa essa situação aqui em Mato Grosso, isso tem melhorado, o que o senhor acha que pode ainda ser melhorado ainda mais nesse quesito em relação a tributos aqui em Mato Grosso do Sul, deputado? Olha, eu acho que a política tributária brasileira precisa de uma revisão, há mais de 30, 40 anos aí que se discute no Brasil uma reforma tributária que não se faz, a última reforma tributária quem fez foi a Constituição de 88 com as novidades que ela trouxe, de lá para cá não se reformou o sistema tributário brasileiro, que é um sistema complexo, que edita leis todos os dias, federal, estadual, municipal, dentro desse bojo, e faz com que na prática esse sistema ele seja um sistema na minha avaliação injusto, eu defendo a tributação progressiva, aquela que ela é justa, ela é feita de acordo com a capacidade contributiva do cidadão. Nos países modernos, os países mais avançados, como que é cobrado o imposto? Quem tem muito paga muito, quem tem pouco paga pouco, quem não tem nada nada paga, é assim que se desenvolve, porque aí o princípio da igualdade sendo aplicado de forma literal, da maneira como tem que ser aplicado, porque essa história de falar, não, tem que ser igual para todo mundo, isso não existe, a sociedade não é igual. E aí o Estado, por exemplo, cobra um imposto que sempre foi, na minha avaliação, eu estou falando aqui como funcionário do Estado, mas eu nunca omiti de ninguém essa minha opinião. Sempre, como trabalhador do físico, como servidor, eu sempre fiz a minha função e, óbvio, tem que cobrar, já trabalhei cobrando muita gente no Estado, sou negador, principalmente essas coisas do desempenho da minha função. Mas se você for discutir, por exemplo, o ICMS, do ponto de vista da justiça, da sua cobrança, é um imposto que na minha avaliação não é justo, porque ele tributa igual a todo mundo, independente da condição social. Se o dono, se o Lieberman lá, da, 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 da Antártica, da, das grandes empresas, da Ambev, é, consumir uma cerveja, ele vai pagar o mesmo valor de ICMS nela do que se eu consumisse, você ou qualquer pessoa consumir. Entendeu? Então não vai de acordo com a capacidade contributiva, ele cobra igual, linearmente, para todo mundo. Não, eu acho que tem que ter, é, uma reforma para rever essas questões, principalmente. E nessa questão pontual do ICMS, do combustível, que você me pergunta, eu acho que a questão principal aí é a seguinte, é, rasgaram a Constituição em todos os aspectos. Como que o governo federal manda uma PEC para tratar de um tributo que é do Estado e de competência do Estado e o Congresso aceita isso? Né? E o Congresso aceita isso. Os Estados estão questionando no Supremo Tribunal Federal e o Supremo não pode dar um outro parecer que não seja, é, reverter isso. Ah, mas isso vai ter um impacto com relação ao aumento do preço dos combustíveis. Muda a estratégia, vamos reduzir de uma outra maneira. mas não dessa forma, porque a forma é errada. Então, se vale rasgar um artigo da Constituição, vale rasgar tantos outros, né? Porque aí, na verdade, é a União interferindo num poder do Estado que tem com relação a gerir os seus tributos. O Estado não pode fazer isso com a União, a União também não pode fazer isso com os Estados. Nós somos uma federação, os Estados têm autonomia, principalmente com relação do ponto de vista da sua organização de política tributária. Entendeu? Então, esse é o ponto mais grave para mim. O cidadão fala, ah, mas diminuiu. Para o cidadão é ótimo. Eu também sou beneficiado, eu também acho que é legal. Eu também acho que tem que diminuir, né? Mas não é a forma. Acho que a forma não é correta, ela não é legal. Do ponto de vista legal, estou falando de legalidade. Eu acho que as coisas, a legalidade tem que ser observada, senão, ué, como que é? Como que a gente vai se organizar enquanto sociedade? E não foi. E não foi. E obviamente que isso impacta nas finanças do Estado. O Estado tinha uma previsão de receita que perdeu. Até aí foi, tem bilhões aí, mais de 30 bilhões, segundo cálculos do governo do Estado, que perde de receita em função da diminuição da alíquota. Eu acho que tem outros mecanismos. Nós deixamos dessa maneira de discutir o principal com relação a essa questão de combustíveis. o ponto fundamental não é e nunca foi o ICMS do Estado nesse quesito. Eu falo ICMS enquanto imposto como um todo, que eu acho que ele não é justo. Mas, uma vez que ele é aplicado, nesse quesito, principalmente, não é o grande problema, o grande vilão do preço da gasolina, do combustível, de uma maneira geral. Você pode escrever que não vai muito tempo e aqui não estou torcendo, não. Estou falando de realidade porque a gente tem visto isso, da gente sofrer novos aumentos novamente do combustível. Por quê? Porque é a política de atrelação ao preço do mercado externo. É a política atrelada ao dólar. Houve variação. É lógico que os acionistas vão cobrar uma atualização dos preços e vai vir para cima das nossas costas novamente. Infelizmente, é uma coisa artificial que, do ponto de vista da segurança com relação a uma constante ou manutenção da diminuição dos preços, não surte efeito. E o outro ponto mais importante, tão importante também, Ana, o que é? Quando os combustíveis aumentaram o diesel, a gasolina, o gás de cozinha de uma forma exorbitante, os alimentos, o vestuário, os serviços, tudo aumentou também. Aí você corta o ICMS e reduz a gasolina. Mas foi só a gasolina que reduziu. O preço das coisas que estavam no mercado e que sofreram aumento por conta daquele aumento que teve anterior, não voltaram para baixo, não diminuíram. o preço do vestuário, o preço do serviço também não diminuíram. Ou seja, na prática, a vida encareceu muito mais ainda e o Estado perdeu. Exato. Deputado, a gente quer agradecer pela tua presença. Deputado, tem um vasto conhecimento nessa área, enfim, tantas outras áreas. Daria para a gente ficar aqui o dia todo debatendo com o deputado. Muito bom, muito obrigado pela tua presença. Sempre que vier aqui a Três Lagos, o espaço está aberto aqui no Grupo RCN de Comunicação. Muito obrigado, muito obrigado, Ana. Sempre um prazer estar aqui com você, você também, sempre dinâmica, inteligente, é sempre muito gostoso bater um papo com você e falar com os seus ouvintes. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Um grande abraço, um bom dia, um abraço para todos vocês, bom trabalho.